Eu tô pronto, mano, chegou a grande hora de mostrar pra vocês o nosso novo carro Bom, não sei se vocês sabem, mas como alguns já devem saber O pessoal aqui da casa já apareceu e tal Alguns dias atrás, os três, pra ser mais exato, eu interditei esse banheiro aqui E eram oito pessoas na casa e ninguém falou Não, eu não fui no banheiro, eu não fui no banheiro Ninguém assumiu que foi no banheiro E quando eu entrei aqui, que foi quando eu tomei o susto, eu ia fazer minhas coisas Vou tentar botar um blur no estado de estado agora, porque isso aqui é horrível de se ver Mas eu vou tentar tirar aqui, porque minha ideia é o que? É mostrar a reação Então o que eu vou fazer agora? Vou chamar cada um pra ver isso aqui Vou parar de mostrar, porque tá muito nojento Eu vou chamar cada um, uma vez por vez, pra vocês verem a reação de cada um vendo isso Pra vocês verem que eu não tô dramatizando Meus queridos, quero mostrar uma obra de arte aqui da casa, que vocês já devem conhecer É essa daí? Foi você que fez Ok, tá, isso Isso aqui é family friend, depois eu vou mostrar não Então, exato, eu tive que censurar Eu não consigo entender essa referência Você vai censurar? Eu tenho que censurar, né? Vamos pedir pelos comentários o que eles acham que tem aqui? É, foi o Neox que fez Então eles já vão saber, mas comenta aí o que você acha que o Neox fez aqui nessa mesa Uma coisa desenhada aqui Uma não, várias Várias, várias coisas Mano, não tô entendendo Quer uma dica, um ponto de referência? Não, nada disso, né? Deixa a criatividade das pessoas irem Mas eu preciso que vocês me acompanhem aqui pra eu demonstrar uma palavra pra vocês Isso sim é uma obra de arte na casa Eu vou pedir só que venha um por vez, primeiro você clica aí Eu gostei do papel, mano Então, interditado aqui Eu vou ler o papel, eu vou ver, mano Vai, agora entra aí Eu, eu fiz porque eu tinha que me censurar O que tá lá dentro? Não, tá lá dentro e eu perguntei pra todo mundo da casa e ninguém... Aquele bagulho aí? Não, juro por Deus, eu não tô zoando Olha o desodorante que eu comprei Tá queimando o meu sovaco Tá queimando Passa, vai Vai, passa Ei, apesar de vocês não estão gostando do meu vlog Passa, vai Passa aí Tá bom, tá bom Tá bom, sério, passa aí no sovaco Não, não é sério, vai Não, não quero que o meu sovaco Seja homem, vai Passa aí, não, passa aí O gosto é bom Passa aí, vai De vó, mano Passa aí nos dois Você vai entender, no meio do vlog você vai tá falando aí o meu sovaco Mas ele tem umas chamas em volta Então passa aí, velho Por que diabos você comprou um zonorante que parece um fogo? Eu achei que parecia tipo hot, homem gostoso, calor Como é que é? Faz aqui É hot, entendeu Homem quente, forte Ah, entendi, você achou que fosse ficar gostosando assim, né? Isso, nos dois Boa, igual mão da porra, mano Boa, maluco, boa Só espera agora Tá queimando o meu sovaco, vocês não estão ligados Vamos contar o que eu sou sentida refrescante Mas tudo bem, vai Opa, mais um para a fila pra ver que é a obra de arte Espera aí, Caicão Segura aí, primeiro vai o Neox Deixa eu ir primeiro aqui pra eu gravar a sua reação Vai, vai Tapa o nariz, entra e olha O que que é isso? Não, mano É a zoeira Que merda é, literalmente é Nojo, viado Que nojo, mano Beleza, próximo da fila, Caicão Não, não sei que sacanagem, não Sabe quando o cara tá morto Não, vem o Marinho, isso Vem o Marinho que o Marinho já já vai embora Então, ó Eu só quero gravar a sua reação do que você vai ver aqui dentro desse banheiro Entra, entra e olha Como, véi? Nossa Tá vendo isso, mano? Acho que já poderia ser Porque esse vaso vai ficar manchado pra sempre Vocês vão ter que trocar o vaso dessa casa Vocês vão ter que trocar o vaso Caicão, venha Opa, temos uma mulher para ver Vem Vem, Caicão, olha aí Olha ali, vai Olha, olha Morreu, morreu Carinho Mano, quem fez isso? Você tem que ver, Carinho Carinho, vai Não dá, não dá Não dá, não dá Vem dar uma olhada Ah, não, não, não Você tá muito longe Vem, vem, vem Olha aí Mano, da onde saiu tanta merda? Ninguém assumiu, João Vem, João Vem, João Nossa, mano O que que botou esse saco aí, véi? O iShow tentou resolver o problema aqui Cagou mais Tocou um saco dentro da mão e ele sumiu, ó Não quer falar nada, mas eu acho que foi iShow Eu também acho Ninguém assumiu, pessoal Eu nunca usei o seu banheiro Então esse é o meu banheiro do iShow Eu que vim aqui e tomei um susto com o banheiro Depois eu perguntei, ninguém assumiu, pessoal Se liga, no dia que entupiu, de manhã ele pegou e falou assim Vou lá cagar Aí depois falando que só fez xixi Hummm, descobri as pessoas É, eu tava na hora com você de manhã Eu não me lembro Ele tentou limpar com a mão Tem que ter sido ele Ele não ia tocar no cocô de outra pessoa Exatamente Que no final das contas vai acabar sobrando pra mim Que nem meu é E eu que vou limpar Bacana, né? Mas é o melhor que vem e o cara não quis limpar não? Ah, tá bom A gente pagava uma coisa Mano, como é que saiu tanta merda de uma pessoa? Não, é que eu ia falar que eu ia botar foto Mas não tem como botar Agora já dissolveu a parada que tava ali Era o dinossauro, mano É banido do YouTube, velho Então, agora a gente vai começar mais um vlog Num estilo bem estranho Mas, e aí, Nigos Tranquilos E aí, eu venho visitar Nigos House E ao começo de mais um vlog Eu sou o Igor Eu sou o Neof Mas não dá pra ficar ali não, mano Tá muito ruim o cheiro Mas eu quero perguntar pra você Além do cheiro de bosta Se você tá queimando? Ainda não Nada? Acho que você é meio fresco aí, mano Esse pai, hein? Que? Eu? Tá indo, Mário? Outro nível Que merda literalmente, mano Que lindo São as últimas palavras nessa casa, vai Se você é um bom cara Ah, só preciso do valor da hospedagem Sem dólar Mas você tem... Você tem a última palavra pra fazer nessa casa Qual é o que eu vou ser? Ó Se não é o que eu tô pensando Se não é o que eu tô pensando Se não é o que eu tô pensando Eu vou ficar meio triste Presta atenção Tá com 25% de desconto nos PopSol Esse é meu garoto, mano É, galera Falta só mais 3 discos Com esse discos Provavelmente nunca mais vai acontecer Todos PopSol que a gente Nigos Estão com 25% de desconto Nigoshop.com Garoto seu Vamos jogar a mala do Mário pra fora Dá bico Dá bico A mala do Mário Não pega a mala do Mário Me joga fora Me joga fora Me joga fora Me joga fora a mala do Mário O seu drone aqui Me joga fora Tchau, Mário Boa, Mário Abraço, Mário Obrigado pelo... Falou Sempre bem-vindo Falou, Mário Cadê a estadia? Tchau, Mário Mário, dinheiro Pega o Mário O dinheiro O dinheiro, senhora O dinheiro, senhora Bom, agora que o Mario foi embora Dá pra explicar o melhor pra vocês aí o que tá acontecendo Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal Pessoal do Igor, porque eu de novo vou todo dia aqui nesse canal E também estou lá quem vai te dar aquele apoio, mano Mas o que tá acontecendo aqui é a privada do banheiro do Igor Está entupida e tivemos que ir arrumar Arrumar coisas pra poder resolver esse problema, entendeu? Então agora a gente tem que voltar no tempo, onde de manhã A gente foi lá caçar todos os instrumentos de trabalho Que a gente vai usar hoje Bom, então estamos aqui agora na caça do que a gente vai usar pra poder resolver Aquele problema, não, aquilo nem um problema Aquilo passa de um problema, mano A gente vai aqui se preparar pra guerra, então a primeira coisa que a gente já precisa São máscaras de oxigênio, entendeu? Com certeza, mano, muita gente A gente vai morrer lá dentro, já vai pro carrinho E o principal é a nossa arma O que a gente vai usar pra desentupir ela? Aquela situação ali, do jeito que tá, mano Pode pegar óleo de carro, pode pegar gasolina Porque o jeito que tá ali, mano, tá ruim Aqui está, também que é um pack de doida Eu sei que é bastante... O que a gente pode falar de uma forma family friend? É, bastante... Desperdícios Não, ali não é desperdício não, ali botou pra fora mesmo Ali morreu alguém A gente vai chamar de corpo, se pá Bastante... Carga Vamos dizer que tem bastante carga Carga, gostei E descarga, tem descarga ali Então é muita, mas a gente não precisa de dois desses produtos A gente leva só um Isso aqui, é isso aqui mesmo? Não, eu queria ver o que tem que ser assim Olha, você vê a fotinho aqui, mano? Tá passando água no cano Acho que isso precisa Então, esse aqui é isso Nossa, você mostra até a carga ali, ó Tirando a carga Ah, não, esse aqui, ó Nossa, esse aí tá tirando a carga pesada Esse aqui, ele tá explodindo a carga, literalmente, ó Isso é bom, mano Então é esse que a gente vai levar Beleza? Você tá lá no banheiro, Eric? Não viu? Não viu, mano? A gente mostra lá, pra você entender Isso que dá uns quatro dias lá Ninguém assumiu o BO E eu vou ter que resolver isso Não, vou ver as coisas que são exatamente, mano Ok, tem oito homens naquela casa no momento, mano Ninguém assumiu o que fez a carga Apareceu lá, apareceu, simplesmente Eu tô, velho Que a luvinha, luvinha, luvinha pra você, cara Precisa de um assistente Vai ter que ter duas luvas Pô, essa é a escola que você já... Olha o show, né? É, eu gosto de não, que eu espero que você já... Olha o show, né? É, eu gosto de não, que eu espero que você já achou, né? Quando o cara fala de assistente, tá assim, pessoal, né, mano? Mas agora pra mexer em carga, não vou ser o nem ferrando carga alheia, nem ferrando, mano Isso aqui é bom Ó, isso aqui é bom Isso é bom Agora, esse é pequeno Eita! Opa! Que tecnologia é essa aqui, mano? Até pra tirar carga tá um problema bom, mano Que isso, parece do futuro, mano Desentupidor do futuro Só tem um problema Que ele não virou... Mano, o melhor clássico dos amigos, esse aqui, ó Esse aqui é do bom Esse aqui tira até, sei lá, mano Esse aqui é meio pequenininho, ó Não, mano, ó Vou te ensinar uma vez só, tá nessa Mata a mosca, porque deve tá cheio de mosca lá, a gente mata elas também Desculpa, pode nos ajudar? O que é bom para... Para limpar, tipo... Stuck Stuck, como é que é a privada? Stuck Toilet Stuck Toilet It's too big, I think It's like... We're not kidding It's the worst thing ever You'll ever see This is a happy, happy toky one, yeah? Ah, então confia na moça, você, ó Ela acaba a experiência Olha lá Boa It's perfect O que vocês vão fazer, mano? O que vocês vão fazer? Não, não, Neops Ainda bem que eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora O cara tá ali, o cara tá ali Eu vou embora Não, vai acertar a cabeça de alguém, né, ó Neops 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 Eu não Ó, deixei, abandonei o carrinho Eu não conheço Neops A gente vai pra casa sem nada de... A gente não A gente não vai levar nada pra casa Mas não vai ter como desentupir o vaso Porque seremos expulsos Vão caçar a gente agora Vão achar e o carrinho ficou lá pra trás Eu me despeço aqui Eu tô indo pra casa, pessoal Bom, e foi isso aqui Que a gente conseguiu trazer lá do Walmart Todos os equipamentos de guerra Eu trouxe até pro meu assistente Acho aqui também Caso ele me ajude Mas é isso Então está na hora de eu me preparar Para... Eu não queria fazer isso animado Não é um momento feio Você vai mexer em carga, mano É legal Vamos lá Se equipar pra tirar toda aquela descarga, ó Agora que eu percebi Que a gente pegou uma luva bem fashion, né? Bem bonita, mano Bem top essa luva Eu vou precisar entrar nessa também? Claro, nosso banheiro, né? Mano, mas aí Eu já fiz boa parte Eu coloquei um saco de lixo na minha mão E enfiei a mão lá dentro Não adiantou nada Mentira, querido Mano, eu tentei de todas as formas Dei descarga Já chegou até a cair um pouco E nada, mas vamos aí Vamos aí, vamos então Vamos fazer a mágica aqui, entendeu? É, eu ia me preparar Eu ia fazer uma parada a mais É, eu ia me preparar Eu ia fazer uma parada a mais Nossa, aí Você foi preparado Pessoal, pessoal Doeu, tá? Só pra avisar Vamos de novo Vai, bate fraco Vai, bate fraco Opa Caralho Estão prontos Os faxineiros vêm fashion Aqui Nossa, isso aqui vai ser necessário pra caramba, né? Porque não Eu acho que antes de vocês começarem essa noção Acho que achou Você vale a verdade Foda o vlog Galera Seja sincero agora Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Quem entupiu foi eu Eu fiz um momento específico pra contar isso Já tinha muita merda guardada dentro da minha bairro Até de vocês Eu já tinha falado que assim Eu sou uma pessoa Eu cago tipo Duas vezes por semana Então quando vem Eu gosto desse nosso vlog Se vocês estiverem se alimentando A gente pede desculpa, né? Assistindo comer alguma coisa Já tava virando nutricionismo, Nigel Vamo, vamo Vamo aí, vamo aí Vai ser complicado, hein? É nessas horas que eu agradeço por ser o cameraman, mano É, você é o maior cameraman de bosta, hein? Não, mano A gente tem que pegar um saco de lixo Oh, quem foi que cagou isso aqui, hein? Quem foi o otário que fez isso? A gente precisa de um saco de lixo pra botar um saco de lixo Jogue, espere 15 minutos E pegue água quente E jogue dentro da privada Tem que repetir, não? Repetir, senão eu desentupir Gostou da rima? Ok Repedi lixo que tem aqui em casa Não vai caber Não vai caber onde? Não vai caber onde? Oh, meu Deus do céu, velho Essa vida de Youtube vai não tarder, né? Ai, 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 ai Calma, deixa eu esconder um pouco dentro da privada Já tá tranquilo Você coloca aqui dentro Não vai botar mesmo Nossa, que nojo Isso aqui eu não... Não dá pra aguentar não, eu juro Não dá pra aguentar Vai lá, vai embora Bom, agora tá pronto aqui João, é pra você Eu saco de lixo João Não, bota a unha em mim não Tira essa mão de mim Para, viado Para Não, para, para 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 Sai do meu... Para, pelo amor de Deus Socorro, socorro Para 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 Poxa, agora chegou a hora Primeiro vamos fazer um teste Ah, nois Não, 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 não Melhor não Vai voar, só vai voar Igor, só vai, eu tô perdendo muito, mano Não vai, não vai Não foi, não foi Você piorou a situação Abre aí Abre aí Joga Joga Vai jogando, vai jogando Não vai jogando, não vai jogando Cuidado pra não escolher a parada privada Depois que... Tá bom, tá bom, tá bom Tempo aí, tempo aí Tempo aí Isso aqui não vai dar, mano Tempo pegar tipo uma tigelona É, então Exatamente Só que essa foi a primeira que encontrou Infelizmente não vou poder mostrar, né Essa parada aqui não tá legal, né Eu acho que é bem... Bem um pouquinho Pede muito efeito, né Acho que muito tentativa é realidade Vai Vamos tentar achar uma parada maior Não temos tigela maior, achou Então, exatamente Eu achei que teria, né Mas eu tenho que ficar fazendo várias viagens, igual essa é a verdade Ó, ó, ó a mosca, a mosca, pega a raquete lá, né Pega a raquete, rápido Eu tô fechando ela, tô fechando ela, vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá aí por cima, tá aí por cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, rápido, corre Segura Vai, noco, vai, noco Segura Mata ela, não dá chance de vida Sem chance de vida pra ela Eu consigo errar, mano Dez anos depois Nossa, mano, foda Que gol Que pontaria, hein Vamos lá, pessoal Vai, gol Matou Morreu Nossa, foi uma só na cabeça Viu até passar Tá falando louco, mano Relaxa Foca no cocô, mano Vai, joga lá É a hora da, na verdade É a prova de fogo Eu acho que isso aqui vai dar, vai dar muito trabalho Eu acho que vai dar muito trabalho isso aí A gente pode avançar pros apósitos do vídeo, mano Isso aí não vai dar muito resultado por enquanto não O que que você acha, Igor? Já chegou a ganhar o grande momento, é isso? Viu no final, é? Chegou, agora vamos para o gran finale Porque a merda ali não vai sair tão cedo, mano Então vamos agora pro gran finale desse vlog Bom, pessoal, chegamos agora no ápice do vlog A gente vai explicar pra vocês o que a gente vai mostrar Na real, nem precisa fazer tanto suspense Porque vocês já viram aí pelo título O que que a gente adquiriu pro canal Finalmente arrumou aqui nessa casa um carro Porque a gente não tinha medo de locomoção aqui É sem pedir Uber, tá? Uma parada muito chata, tipo E tem um carro quebra muito um galho, mano Mas tipo assim, não foi qualquer carro que a gente comprou, né? É, então Aí você tinha as mini motos Que uma delas a gente estragou no vídeo da piscina A outra com a chuva e tal Parou de funcionar O nosso bugre tá com a suspensão quebrada Então meio que a gente realmente tá aqui a pé A pé, literalmente a pé E tamo vivendo de Uber, mano E ficar pedindo Uber Pé de Uber pra lá, pé de Uber pra cá, não sei o que É muito chato, mano É bem chato mesmo Então por isso finalmente chamamos vergonha na cara Pra comprar o nosso carro, mano E como vocês sabem Eu já tinha falado em alguns vlogs lá pra trás Que o meu carro dos sonhos era um i8 E como vocês viram no título A gente decidiu primeiro Pegar um carro que era mais barato Porque pra quem não sabe O carro dos sonhos do Neox é o R8 Se ele é mais caro A gente decidiu junto Dividir e comprar essa i8 Pra gente poder usar por enquanto Então acho que a gente pode parar de rolar E ir lá pra garagem Mostrar o nosso novo carro, hein? Mostrar, com certeza, mano Então tô bem ansioso Se vocês também estão felizes pela gente Por essa nova aquisição Estouro o like nesse vídeo E vamos lá, vamos lá Tá preparado, meu amigo? Eu tô pronto, mano Chegou a grande hora de mostrar pra vocês O nosso novo carro Mas antes da garantia aí Seu Nigo Pop 25% de conto no site Pra poder ajudar a pagar o brinquedão Que o brinquedão é caro, entendeu? Então compra lá seu Nigo Pop Todos com algum desconto E também já estouro o like No vídeo pra dar aquele apoio E se inscreve no canal Passa lá no Nigo Pop Eu já vou todo dia nesse canal E falar bem a próxima Agora é a hora Vai cão Compra muito Pop Soccer Tipo, clica na descrição O Nigo Shop.com Pop Soccer é tipo pra caramba, mano Prepara que esse aí foi caro Só vendo que eu achei a chave, cara Não achei a chave? Opa Opa Tivemos um problema técnico aqui com o take Eu estraguei o nosso novo carro, né? Aqui estamos com a nossa mais nova BMW i8 Pessoal, carro maravilhoso Ele tem portas borboletas aqui, ó Ele é um carro híbrido que tem um motor basicamente de gasolina e elétrico Ou seja, ele é recarregável, mano Na verdade, o motor dele é elétrico e você pode botar gasolina pra meio que gerar energia pra esse motor elétrico Pelo carros do futuro Pra quem não sabe esse carro como ele é elétrico Ele não faz barulho É um carro totalmente silencioso Porém, no escapamento dele tem caixas de som da Bose Que fazem o carro ficar muito irado o som, mano Pra quem não sabe esse carro realmente não tem som como ele é elétrico E dentro dele tem umas caixinhas de som que fazem ele tipo simular que você tá acelerando o carro Então o som que você escuta na verdade não existe E se você quiser, você literalmente pode desligar o som dentro do carro Que você vai andar no carro sem escutar barulho de motor É meio estranho Pra quem gosta de carro mesmo com barulho de motor É meio triste um pouco, né? É que é só som, você senta no carro pra andar e é caixa de som, mano Mas é um carro muito da hora e a gente agora tem que mostrar pra vocês o estilo Nigo Ele merece os takes, é, obviamente Já que eu comecei ele dirigindo, eu vou deixar você dirigir pros takes, cara Ah, então eu já posso fazer o bagulho? Ok Vamos pros takes em 3, 2, 1, vai! Parou! Parou, 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 parou! E aqui tá bom, então acho que deu pra vocês verem o nosso novo carro, como ele é irado, mano Tá bonitinho, o único problema que a gente tem que solucionar é como a gente vai trazer carga pra ele aqui, entendeu? Porque ele tem que carregar na tomada Não, mano, não tem problema, isso aqui é o começo da nova garagem, Niggle, mano Porque agora tem mais moradores, mais veículos e tudo novo Pra quem não lembra, a gente teve o Golden Pro, que era o R8, o carro dos sonhos de Nealtis Ele foi por água abaixo Mas a ideia agora é todo mundo ter seus carrinhos estacionados aqui na Niggle House, né? Vai ser muito irado, mano, fazer uma nova garagem, começar a doze horas Vocês curtirem, então essa ideia da garagem explode lá aqui embaixo pra dar aquele apoio E aí a gente vai correr atrás de novos veículos e lotados E literalmente vão ver os carros mais virados da vida de vocês aqui, ó Nessa parte aqui da casa Mas é isso, galera, se curtiram, como o Nealtis falou, estoura o like Se você não é inscrito, se inscreve no seu canal, Niggle, porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal E vídeo novo todo dia, outro nível, mano, e é isso, galera Um beijo acima a vocês Um beijo do Goku também a vocês Até amanhã E falou! Tchau! 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 Tchau!